O vídeo de hoje vai ser bem gostosinho porque eu não quero trazer nem tantos números ou dados de resultados de empresa, mas sim os principais highlights do encontro que teve da Berkshire com os seus acionistas nesse último fim de semana e que inclusive trouxeram várias polêmicas ou algumas falas aí um pouquinho mais polêmicas sobre Bitcoin, sobre ESG. Então eu quero trazer esses principais highlights para vocês hoje, alguns dados, alguns números sim, mas eu acho que esse vídeo vai ser principalmente para a gente entender o que um dos maiores investidores do mundo e da atualidade que a gente tem está pensando sobre o mercado, está pensando sobre algumas questões e aí claro você pode usar e abusar dos comentários para deixar a sua opinião sobre esses temas também, beleza? Antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e aí sim me acompanharem até o final do vídeo, beleza? Bom, vamos lá gente, esse encontro que aconteceu nesse último fim de semana, ele durou aí mais de 3 horas e geralmente ele é a primeira hora, uma hora e pouquinho, Warren Buffett, Charlie Mundial e tal, eles fazem uma apresentação, tem outras pessoas da equipe que fazem as suas falas, falam da Berkshire, dos resultados, trazem outros aspectos do mercado e aí depois disso é aberta a sessão de perguntas. E aí nessa sessão de perguntas, geralmente é onde o bicho começa a pegar, porque aí vários questionamentos começaram a ser levantados, né? Eu acho que o primeiro ponto que foi levantado foi justamente o tamanho do caixa da Berkshire, por quê? A taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos, hoje está entre 0% e 0,25%, tudo claro por conta dessa questão da pandemia, mas eles estão aí com um caixa de mais de 145 bilhões de reais e aí no fim das contas eles questionaram, será que precisa de um caixa tão grande assim, sabendo que ele não está conseguindo ter uma rentabilidade muito boa? Porque, por exemplo, antes da pandemia, 2018, 2019, eles conseguiam uma média de 1,5 bilhão de dólares em rendimento sobre o caixa deles. E aí depois com essa taxa de juros que está realmente muito baixinha, eles têm conseguido algo em torno de 20 milhões de dólares, ou seja, tem uma disparidade muito grande de valor. Só que esse questionamento é óbvio que ele não veio sozinho, ele veio junto com o questionamento do porquê a Berkshire, porquê o Charlie Munger ou o Buffett, eles não atuaram de forma mais incisiva na pandemia, né? Porque no fim das contas a gente viu o S&P, pelo menos de março até agora, se valoriza mais de 90%, e aí no fim das contas eles não gastaram tanto o caixa deles assim, acabaram até indo um pouco para a recompra das ações, mas o que os acionistas esperavam mesmo é que eles aproveitassem boas oportunidades nesse momento de crise. E aí no fim das contas eles até falaram que isso poderia sim ter sido um erro, mas traziam diversas incertezas naquele momento, e aí eles preferiram simplesmente continuar operando com esse caixa alto, com uma rentabilidade não tão alta e fazer algumas recompras de ações. Mas beleza, esse foi um questionamento do porquê ele acabou não entrando de forma mais incisiva lá em março, e muita gente, inclusive, não somente nesse encontro, acabou comentando sobre isso nas redes sociais. Isso vem junto, gente, com os últimos anos aí da Berkshire ou do próprio Buffett, né? Porque ele sempre teve um histórico muito bom de conseguir bater o mercado, mas quando a gente olha, por exemplo, os últimos 10 anos, o Buffett está um pouquinho abaixo. Então a galera começa a questionar, poxa, será que o mercado mudou tanto, que está tão difícil assim para eles conseguirem continuar fazendo os feitos primorosos que eles fizeram durante tantos anos? E sim, eles inclusive falaram que está ficando cada vez mais difícil encontrar boas oportunidades na Bolsa de Valores. Eles, inclusive, comentaram sobre a injeção de liquidez do mercado, do governo americano, do Banco Central, e aí no fim das contas isso muitas vezes pode acabar inflando o mercado, e até mesmo mascarando algumas oportunidades. Então eles têm sentido esse desafio, eles demonstraram, inclusive, preocupação com essa questão, porque no fim das contas a dívida acaba ficando muito grande, e aí meio que isso serve como uma justificativa, talvez até mesmo do porquê que eles não se posicionaram fortemente ali em determinado período. Mas ainda assim, isso tudo não evitou que a Berkshire entregasse um lucro de mais de 11,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021, o que foi um resultado muito positivo, considerando que no primeiro trimestre de 2020 eles tinham entregue um prejuízo de mais de 50 bilhões de dólares, o que é coisa pra caramba. Então a situação melhorou de lá pra cá. Um outro questionamento que acabou acontecendo lá era justamente sobre a sucessão do Warren Buffett. A gente sabe, né, que tanto ele quanto o Charlie Munger já passaram aí dos 90 anos, então muita gente fica pensando, gente, aí, vamos ver até quando? Será que até quando vocês vão aguentar trabalhar nesse ritmo que vocês têm trabalhado? E é claro que eles já diminuíram bastante o ritmo do que eles faziam no passado, e eles têm, inclusive, já alguns sucessores nomeados pra caso aconteça alguma coisa, amanhã já tá tudo resolvido. E o sucessor que eles acabaram mencionando, então, o nome pra ficar no lugar do Warren Buffett, seria o Greg Abel, acho que é assim que se pronuncia. Então quanto a essa questão, eles falaram que estão super tranquilos, porque eles entendem que o Greg, ele já tem aí a essência da companhia na veia, e não teria, então, grandes mudanças caso um dia, e a gente sabe que, infelizmente, isso um dia vai acontecer, tanto o Charlie quanto o Buffett acabem partindo, né? Mas beleza, gente, agora vamos para uma parte muito, muito importante, que é um dos erros, vamos dizer assim, que o Buffett acabou cometendo, e ele admitiu que isso provavelmente foi um erro, mas eu considero que nem foi um erro tão grotesco assim, porque ainda assim ele conseguiu ganhar muito dinheiro. Mas aqui eu quero trazer isso justamente pra gente poder fazer aquela reflexão, né? Muita gente acha que o investidor, quando vem pro mercado, ele não tem o direito de errar, e que mesmo que uma pessoa já esteja há 20, 30, 40, 50, 60 anos no mercado, ela não vai errar. Todos somos seres humanos, todo mundo pode acabar errando, todo mundo pode acabar acertando. O importante é perceber isso o quanto antes pra poder consertar ali e ajustar a rota. No caso do Warren Buffett, ele disse que um dos erros que ele acha que ele cometeu no ano passado foi justamente diminuir o percentual que ele tinha de Apple na carteira. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, a gente consegue ver as principais posições da Berkshire. Então ela tem Apple, Bank of America, Coca-Cola e tudo mais. E aqui vocês podem ver que eles diminuíram, ali em mais de 6%, a participação na Apple. Em compensação, eles aumentaram os seus investimentos em outros campos. Nesse caso da Apple, eles consideram que foi um erro, porque no fim das contas ela acabou se valorizando pra caramba, tem ainda um potencial muito grande, então eles meio que deixaram de ganhar dinheiro ali no meio das contas. Mas claro que eles também estavam super expostos a esse segmento. Agora um outro negócio que acabou dando uma certa polemicazinha, vamos dizer assim, foi o Buffett na defesa dos investimentos na Chevron. Então a gente tá falando de uma empresa que trabalha com petróleo e aí muita gente fica preocupada com aquelas questões ISG e fizeram esses questionamentos. Pois bem, ele defendeu esse investimento na Chevron e esse aumento no percentual da participação da Chevron e ele basicamente fez uma comparação, né, dizendo que, olha, é muito difícil a gente encontrar uma empresa que seja perfeita. Então, por exemplo, a gente investe em um Walmart e ainda assim no Walmart você vai ter produtos ali que não tem muito a ver com ESG ou enfim, que fazem mal pro meio ambiente ou que faz mal pra saúde das pessoas. Então não existe um casamento perfeito, vamos dizer assim, e ele trouxe isso pro mundo dos investimentos defendendo esse investimento na Chevron. Cabe a gente ressaltar que a gente tá vendo um ciclo muito bom pras commodities, então, consequentemente, empresas desse segmento podem acabar performando muito bem como já tem performado, né. Sobre ainda essa questão do ISG, ele basicamente, aqui eu vou colocar exatamente as palavras que ele trouxe, né, ele disse assim, se você espera perfeição no seu cônjuge, nos amigos ou nas empresas, não a encontrará. Então, no fim das contas, se você ficar procurando investimentos perfeitos, provavelmente você só vai ficar com muito dinheiro em caixa, não vai colocar dinheiro em porcaria nenhuma e não vai conseguir, talvez, aproveitar boas oportunidades. Basicamente, é isso que ele quis dizer. E isso acabou gerando um certo alvoroço, porque tem muitos investidores que estão cada vez mais olhando pra essas questões ISG, mas quando olha pra carteira da Berkshire, sabe que tem algumas aí que não estão muito ligadas com esse meio. Mas ok, cada investidor com a sua cabeça, Buffett é um gênio dos investimentos aí nos últimos anos, provavelmente ele sabe o que ele tá fazendo. Agora, outra coisa, e por último, né, não menos importante, que acabou gerando uma certa polêmica, foi quando eles foram questionados sobre as criptomoedas e sobre Bitcoin. O Warren Buffett, ele acabou não se pronunciando, mas em compensação, o sócio dele, né, o Charlie Muncher, ele simplesmente soltou os cachorros. E aí, como vocês podem ver, basicamente, ele disse o seguinte. É claro que odeio o sucesso do Bitcoin. Não gosto de uma moeda que é tão útil para sequestradores. Nem gosto de simplesmente jogar fora seus bilhões de dólares pra alguém que acabou de inventar um novo produto financeiro do nada. Acho que devo dizer modestamente que todo o maldito desenvolvimento é nojento e contrário aos interesses da civilização. Pois bem, com essa fala, muita gente começou até a pensar se tava na hora de mudar a casaca, de não investir mais em Bitcoin, ou aquelas pessoas que estavam quase sendo convencidas a colocar o pezinho no mundo das criptos, né. Talvez deram um passo um pouco pra trás pra reavaliar toda essa situação, mas ao mesmo tempo, principalmente pra quem tá no Twitter e deve ter acompanhado aí no fim de semana todo o bafafá que deu tudo isso, muita gente falou assim, olha, a gente tá falando de duas pessoas que são gênios nos investimentos, mas o mercado e o mundo como um todo mudou muito nos últimos anos, principalmente quando a gente fala de questão de tecnologia. Então eles estão falando de um negócio que talvez eles não tenham tanto entendimento, e aí talvez por isso que eles estão botando em hate, o hate, né, em cima das criptomoedas. Então as opiniões ficaram divididas, porque ao mesmo tempo que tinha muita gente dizendo que Charlie Munger não sabia o que tava fazendo, tinha muita gente questionando as pessoas que estavam questionando a Charlie Munger, porque tipo assim, meu, você tá querendo questionar um dos maiores investidores que a gente tem no mundo? A questão é, né, gente, o mercado é muito plural, tem como ganhar dinheiro de diversas maneiras, e isso porque nós também temos diversas opiniões diferentes. E aí, que pra eu encerrar esse vídeo de vez, eu quero saber a sua opinião sobre essa última fala do Charlie Munger. Você acha que ele está correto em botar hate nas criptomoedas e no Bitcoin? Ou você acha que não, que sim, ele é um gênio dos investimentos, mas que talvez ele ainda não entendeu a dinâmica desse mundo, e que sim, podem ter boas oportunidades? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber, não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda bastante, até mesmo pro próprio YouTube entender que esse conteúdo é relevante e disseminar para mais pessoas, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.